Música Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor Senhor de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras de meus lábios Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor E ante o vosso templo vou prostar-me Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade Porque fizeste muito mais que prometestes Naquele dia em que gritei, vós me escutastes E aumentastes o vigor de minha alma Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor Os reis de toda a terra vão de louvar-vos Quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa Hão de cantar vossos caminhos e dirão Como a glória do Senhor é grandiosa Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor Amém Amém Amém